Uma pesquisa levantou dados preocupantes sobre saúde mental da população brasileira. Nela foi mostrada que de cada três pessoas, uma apresenta problemas relacionados à ansiedade, insônia e alteração do apetite. Para ligar o alerta sobre essas doenças silenciosas, hoje é comemorado o Dia Nacional do Riso. Essa pesquisa realizada pelo Datafolha demonstrou que a pandemia da Covid-19 foi o principal determinante de uma acentuada piora da saúde mental. De fato, um número crescente de estudos indica que houve um importante impacto, principalmente nas populações mais atingidas. No entanto, é provável que a pandemia também tenha contribuído para evidenciar uma grave situação que já vinha ocorrendo há algumas décadas. Desde que foi criada uma nova metodologia para mensurar o impacto das doenças na população mundial e nas diversas regiões e países, chamada de carga global de doenças, ficou evidente que a depressão, a esquizofrenia, dependências químicas e demais transtornos têm um enorme impacto negativo na vida das pessoas acometidas, seus familiares e na sociedade como um todo. No Brasil, observamos um crescimento em dados que evidenciam a importância dos transtornos mentais como um dos principais desafios de saúde. O estímulo de possibilitar acesso a cuidados efetivos em saúde mental para todas as pessoas que estejam apresentando sofrimento ou transtornos mentais é enorme. Dessa forma, no Brasil, foi analisado também que a cada quatro adultos com depressão, apenas um recebe algum tipo de atenção em saúde mental, permanecendo padrão de prescrição de medicamentos. Vale ressaltar que a ampliação do acesso a cuidados em saúde mental pode ser efetivada com quatro tipos de ações. Maior investimento de recursos financeiros para programas de atenção à saúde mental, aumento da formação de profissionais especializados, a capacidade de profissionais de saúde não especializados em saúde mental, e desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias, especialmente as que utilizam meios digitais para ampliar o acesso à atenção e saúde mental. O Brasil já conseguiu avançar em diversas das ações necessárias, principalmente aquelas relacionadas aos determinantes sociais, como o combate à pobreza e a qualquer tipo de discriminação. Também avançou em sua política de saúde mental centrada nos direitos humanos e na atenção à saúde mental na comunidade. Além desses avanços, algo que pode ajudar também no combate à depressão é o sorriso. Hoje, em especial, é comemorado o Dia Nacional do Sorriso. Você já deve ter ouvido aquele ditado que rir é o melhor remédio. Então, esse não é apenas um provérbio popular. O sorriso realmente traz benefícios para a nossa saúde. De acordo com profissionais da área, o simples ato traz diversos benefícios, como ajudar na cura da depressão, aumenta a disposição física, alivia o estresse e diminui a ansiedade. Além disso, os médicos dizem que as gargalhadas proporcionam a liberação dos hormônios da felicidade no cérebro, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, a oxitocina e a endorfina. Então, não deixe nunca de dar aquela risada, já que ela pode te ajudar em diversos aspectos, principalmente em ser uma pessoa alegre. Legenda Adriana Zanotto